Diferente do que o Chias vinha apresentando, queria que você falasse um pouco o que faltou hoje que tem nas outras partidas pra vocês saírem com o resultado melhor. Boa noite. Eu acho que essa intensidade que a gente coloca dentro de casa, a gente tem que transferir pra quando estamos fora de casa. Os 15 primeiros minutos a gente sabe que na Série C é tudo igualado, então você não pode estar desatento em nenhum momento. Foi isso que aconteceu no primeiro tempo. A gente toma um gol, onde a gente tá bem postado, porém um pouco desatento. E a consequência é esse resultado. E falar um pouco que você estava se tranquilizando um pouco na briga contra o rebaixamento, mas esse resultado volta a deixar ameaçado. É que você falasse desse momento, que não vem de agora, né, de todo um campeonato que teve dificuldades o Caxias, mas o que ainda precisa fazer pra acabar de vez com esse fantasma? Acho que a tranquilidade não é a palavra. Eu acho que a gente precisa de constância, porque nós temos feito bons jogos dentro de casa, com o apoio da nossa torcida, mas a gente tem que confiar no nosso elenco. Os jogos fora de casa estão sendo mais difíceis, mas eu tenho certeza que o Caxias saiu de uma situação pior, que foi a do Z4, e hoje a gente não conseguiu fazer os pontos. Mas a gente vai analisar essa situação de fora de casa pra poder pontuar e se livrar cada vez mais do rebaixamento. Tá aí o Galvão, um dos destaques da equipe do... Tchau! Boa noite.